Eu vou te perguntar de forma muito leiga, tá? O que que é a Quimbanda Conguangola? Quimbanda Conguangola. Hoje a gente tem diversas e diversas ramificações dentro do culto de Quimbanda. São, ao meu ver, formas de se enxergar e de se cultuar. Ah, cada um vai mexer a panela de uma forma? Sim. Mesmo dentro de uma mesma cultura, mesmo dentro de uma mesma tradição, as pessoas podem sim colocar ali, como diz o outro, o seu tempero. E tem que ter, senão vamos juntar todo mundo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, pronto, acabou. Tava até falando com o Rafaão aqui um pouquinho antes, né? Cada um vai ter a sua forma de lidar com o culto. A Quimbanda Conguangola não é assim como meu parceiro Balido. Parceiro eu falo porque faz parte do mesmo culto, né? E eu enxergo sim, com toda certeza, dessa forma. Que ele tava falando, né? Aqui, mesmo no podcast de vocês. Não é que essa Quimbanda, ela vem do Congo. No Congo, na África, não tem seu Tranca Rua, não tem Tiriri, não tem Maria Padilha, não tem... Não tem. Não tem. Passam outras coisas. Entendeu? Então, é uma forma de prestar culto aos nossos ancestrais, a esses espíritos que são, sim, com toda certeza, brasileiros, só que com olhares mais pra essa parte do Congo. Se a gente for puxar aí o significado correto da palavra Quimbanda, ele é o curandeiro, ele é o feiticeiro daquela comunidade ali que você faz parte, que ele age por intermédio do espírito. Então, ele é aquele cara que ele sabe te curar, que ele sabe te levantar, que ele vai ali fazer uma medicina, que ele vai fazer alguma coisa ali por você, por intermédio do espírito. E é isso o que a gente busca trazer aí como raiz das nossas tradições, principalmente do Congo Angola. Ele é o Quimbanda, né? Ele é o Quimbanda. Por isso que o correto mesmo, de fato, não é você falar Ah, eu sou um Quimbandeiro. Não. O Quimbanda é o ofício daquele cara. Eu sou um Quimbanda. Que ele exerce, assim como a gente estava conversando aqui no OFF antes, ele exerce, sim, um papel social, um papel dentro da sua comunidade. O Quimbanda é isso. Incrível. Eu não sabia realmente o que era. Eu perguntei genuinamente, agora que eu aprendi. Muito bom. Você vê. 434 programas. Não, mas gente, você está entendendo, mas é interessante. Olha que legal. Eu pude perguntar e pude ouvir ao vivo, sem assistir. Com certeza.